Mais alguma coisa? Não. Gente, infelizmente o programa acabou, entendeu? Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta. Mas, a Cristina pensou que ela não ia fazer mais nada, ela vai fazer sim. Imagina que você vai vir aqui lançar o seu CD e vou deixar você embora assim, de repente. Não. A Cristina e eu, nós, temos uma grande amiga. Eu não uso o verbo no passado, porque nós que servimos a Cristo, temos a certeza da vida eterna. Então, temos a certeza do reencontro. No dia 15 de novembro de 99, o senhor a chamou. E a Cristina, que foi muito ligada a ela, gravou neste CD, que ela está divulgando aqui no Gospel Online, uma homenagem à nossa queridíssima Denise Serqueira. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Nunca diga adeus, é o nome desta canção. E o Abílio Varela, que foi a pessoa, a Denise me apresentou o Abílio. E hoje nós estamos gravando sete músicas dele, nesse CD. E a gente sente muita saudade dela, daquela voz mugida de veludo, que graças a Deus vai continuar para sempre louvando ao Senhor, não é? Ela havia me convidado para participar do CD dela, mas não houve tempo. E eu tenho certeza que lá na Glória a gente vai estar cantando naquele lindo coral. Então, Denise Serqueira, minha amiga inesquecível, amada, mãe, guerreira, a Line Records te ama, a Cristina Mel, e o povo de Deus não esquece de você. Que você possa orar pelos filhos da Denise. E que a gente possa ter certeza de que as lágrimas que um dia a gente chorou de saudade, não vamos chorar mais. Porque a vida não acaba aqui, não termina assim. Que você possa ter certeza de que aquele papai, aquela vovó, aquele amigo que você ama tanto, um dia a gente vai estar juntos, face a face com o nosso Senhor, com o nosso Rei Jesus. E é assim que nós finalizamos o programa de hoje. Nunca diga adeus. Uma linda homenagem à nossa querida amiga Denise Serqueira. Cristina Mel, cantando Nunca Diga Adeus. Segura a mão do seu irmão, lado a lado, juntinhos. Quero agradecer aos estilos, e aos levitas de silêncio. Ao gospel online, o amigo Nil. Para toda a produção, Deus abençoe vocês. O tempo passa, lembranças ficam, coisas tão boas de se lembrar. No coração, guardado está, muitas emoções, que o tempo não apaga, não. Lembrar de alguém que se conheceu, e se tornou especial. Foi um prazer te conhecer, como foi bom te encontrar. Mas se por acaso, não nos vermos mais, em meu coração, sempre estarás. Mas há uma esperança, de nos vermos outra vez. Acredite, vai ser diferente, pois vai ser pra sempre. Nunca diga adeus, diga até breve, pois a vida não acaba aqui, nossa vida não termina assim. Pois o nosso Deus, sim, 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 sim. Para mim e pra você, nunca diga adeus. Mas se por acaso não nos vermos mais Em meu coração sempre estarás Mas há uma esperança de nos vermos outra vez Acredite, vai ser diferente Pois vai ser pra sempre, sempre Nunca diga adeus, diga até breve Pois a vida não acaba aqui Nossa vida não termina assim Pois o nosso Deus Se nos proteger Viver e perder, eu sei Para mim e pra você Nunca diga adeus Nunca diga adeus Que Deus abençoe vocês